Fala aventureiros do canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem está chegando agora no nosso canal, eu sou a Franci e juntamente com o Jonathan, nós somos um casal de nômades digitais e estamos aí na nossa aventura pelas Américas, viajando a bordo da nossa Cataúcha e hoje a gente está aqui no Parque Nacional Tierra del Fogo, no Ushuaia e a gente veio ver uma das principais atrações que a gente encontra aqui dentro do parque que é o Correio do Fim do Mundo. E além dessa principal atração do Correio do Fim do Mundo que a gente vai mostrar para vocês em seguida no vídeo, aqui dentro do parque se encerra a Ruta 3 aquela ruta que a gente pegou lá de Buenos Aires, para quem vem acompanhando nossos vídeos para chegar até Ushuaia, a gente tem dois caminhos, Ruta 3 e Ruta 40 saindo de Buenos Aires e todas aquelas cidades que a gente passou o fim da Ruta 3 fica aqui dentro do Parque Nacional de Tierra del Fogo, no Ushuaia então a gente vai mostrar isso para vocês, vou mostrar aqui, eu estou aqui atrás de mim, a plaquinha aonde finaliza, está sinalizado o fim da Ruta 3 e a gente está aqui, o Jonathan está ali com a nossa Cataúcha vou mostrar para vocês, o Jonathan está aí, a gente deixou ela estacionada aqui olha só essa paisagem, montanhas nevadas, como sempre aqui no Ushuaia e aqui então a gente tem a famosa placa do Parque Nacional Tierra del Fogo com o final, aqui finaliza a Ruta Nacional 3 quantos quilômetros para chegar de Buenos Aires até Ushuaia e até o Alasca do Ushuaia ao Alasca são quase 18 mil quilômetros agora a gente vai ali na nossa Cataúcha para colar então o nosso adesivo de final de Ruta 3, finalizamos a Ruta 3 finalizamos a Ruta 3 e agora a gente vai guardar esse momento junto com a nossa casinha bora lá isso, a gente vai finalizar então a Ruta 3 colando o adesivo aí o primeiro adesivo da nossa expedição temos o adesivo dos nossos amigos do Bora Lá de Kombi do Darlan e da Camila e agora a gente vai ter o adesivo do Fim do Mundo aí, Ruta 3 finalizada e o Fim do Mundo também isso aí uma das coisas interessantes que a gente encontra por toda a Argentina e a gente encontrou por toda a Ruta 3 são essas plaquinhas aqui falando lá, as Malvinas são Argentinas esse território argentino aqui ele foi disputado através de uma guerra com o Reino Unido e hoje ele não é mais território argentino ele é território do Reino Unido tanto é que não se chama mais Malvinas ele tem um outro nome específico que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo só que os argentinos eles não aceitam essa derrota eles acham que as Malvinas ainda são deles então eles não aceitaram essa derrota e por todas as rutas que a gente vai por todas as estradas em qualquer monumento histórico qualquer coisa que você encontra essas placas e também encontra as várias hominagens dos heróis que participaram da guerra dos soldados que participaram da guerra então assim, são monumentos é muita coisa relacionada a isso aqui na Argentina então isso é bem interessante e bem curioso galera, assim como tudo aqui no Chuaia é extremamente lindo esse parque também é sensacional a gente está aqui agora depois que nós fizemos que vocês viram lá que a gente colou o adesivo do final da Ruta 3 a gente veio aqui para o estacionamento do parque porque a gente não pode parar lá vou mostrar para vocês está chegando um ônibus de turista era lá que a gente estava onde tem a plaquinha a gente não pode deixar o carro lá então a gente veio aqui e colocou o carro no estacionamento aqui tem uma fiscalização também na entrada mas olha só esse parque gente essa aqui é uma parte do parque como eu falei para vocês tem várias atrações aqui dentro e a gente vai depois para uns mirantes de umas lagunas que tem aqui então essa mistura aqui do Chuaia de montanha, de neve, árvores na época do outono isso deixa essas paisagens extremamente lindas e assim, é sensacional outra dica que a gente pode deixar para vocês aqui do parque é que a entrada no parque é das 8h30 da manhã às 14h30 da tarde depois desses horários depois das 14h30 ou antes das 8h30 da manhã você consegue entrar no parque gratuitamente se eu não me engano o valor do ingresso está 2.400 pesos por pessoa eu vou confirmar isso e vou deixar aqui na descrição do vídeo mas se você vier antes das 8h30 da manhã ou depois das 4h da tarde você consegue acessar o parque sem precisar pagar esses valores a gente veio hoje pela manhã eram umas 7h e a gente foi liberado para entrar então a gente conseguiu entrar e não precisou fazer o pagamento desses valores a gente entrou gratuitamente e outra coisa outra dica que a gente pode deixar também é o horário do correio do fim do mundo por mais que o parque abra às 8h30 da manhã o correio ele só abre às 10h e fecha às 15h30 esse foi o horário que nos passaram lá na portaria mas depende muito de qual pessoa que está qual é o funcionário que vai atendê-la no correio às vezes ele pode fechar antes e às vezes pode abrir depois então não tem assim um horário fixo mas o horário confirmado ali no parque é das 10h às 15h30 então para vocês também terem essa noção para quem for vir aqui visitar e querer visitar o correio do fim do mundo dos horários não se atentar a esse horário para não pegar ele fechado porque o parque fecha às 4h30 mas às 15h30 no máximo o correio já está fechado e como vocês viram a gente estava lá no final da ruta 3 a gente está fazendo o parque do final até a entrada não da entrada até o final a questão é que a gente parou aqui no local que tem uma vista sensacional se chama Lago Asigami ele é um local para tirar algumas fotos sensacional vou mostrar aqui para vocês a gente estava lá na Baía de La Pataya e agora voltando em direção à entrada do parque a gente parou nesse Lago Asigami olha aí essa vista ao fundo as montanhas nevadas em época de neve isso aqui deve ser sensacional a água é azul cristalina cristalina não sei se vai dar para ver bem no vídeo mas a água é muito azul nesse Lago a gente queria muito poder subir o drone mas aqui no parque está proibido a gente até subiu lá rapidamente no percurso que a gente estava fazendo as imagens que vocês acabaram de ver mas a gente foi instruído por um dos guias turísticos de outro grupo a não subir o drone porque segundo ele os guardas aqui do parque acabam complicando com essa situação então a gente não vai subir a gente vai deixar somente as imagens aqui com a GoPro que eu acho que já vale muito só para contemplar esse lugar não deixe de passar aqui vindo do final da Ruta 3 é à esquerda tem o centro de informações turísticas ali tem um centro você entra e vai até o final da estradinha que tem e você vai se deparar com esse lugarzão aqui que é de tirar o fôlego é sensacional e agora então a gente vai lá para o Correio do Fim do Mundo o Correio mais austral do mundo a gente vai mostrar ele para vocês é muito interessante a história do Correio é legal porque você pode mandar postais aí nesse Correio também e a gente vai mostrar ele para vocês então como vocês acabaram de ver a gente fez o trajeto até o Correio do Fim do Mundo ele está aqui atrás da gente agora a gente vai lá mandar os nossos postais vou mostrar um pouquinho do Correio para vocês e assim como vocês viram o caminho para chegar aqui também é belíssimo né então vamos lá mostrar um pouquinho desse Correio é pitoresco aqui né e é o último Correio do Mundo literalmente literalmente está no fim do mundo é muito bonito aqui vale muito a visita vale demais muito bonito mostrar um pouquinho daqui da vista para vocês hoje está um dia um pouco nublado mas mesmo assim não deixa de perder a beleza do lugar tem uma trilhazinha que você pode fazer aqui e tem bastante gente né então eu acho que tem um limite de pessoas que podem entrar ali no Correio a gente vai esperar e vai mandar os nossos postais e comprar uma lembrancinha aqui no Correio e aqui muito legal também as distâncias da unidade postal falando ó Buenos Aires 3.040 km Paulo Sul 3.945 Antártida 1.200 km Alasca 17.800 Paris 13.300 Madrid 12.200 Berlim 14.000 km Roma 13.200 São Paulo 5.290 Moscou 15.500 Nova Iorque 10.600 e Pequim 18.323 chama atenção que a distância de Pequim e do Alasca é bem próxima vai uns 500 km mais ou menos de diferença e aqui a gente tem a Bahia onde a água acaba fazendo suas ondas olha que vista e aqui a gente tem mais adesivos dos viajantes do Correio do Fim do Mundo a gente já tirou nossas fotos agora a gente vai lá escolher os nossos postais vamos lá para quem que tu vai mandar teus postais? ah isso é surpresa não posso falar aqui no vídeo quem receber o postal aí vai porque eu acho que o vídeo vai ao ar antes dos postais chegarem aos endereços que a gente vai mandar demora em torno de 20 a 30 dias para chegar aos postais então eu não posso falar para quem eu vou mandar então vamos lá escolher os postais? vamos olha, olha lá o janta vai mostrar aqui para vocês e é bem charmosinho esse correio tem vários postais vários souvenirs também e é bem legal o janta vai mostrar para vocês logo que a gente entra já tem um fogãozinho aqui a lenha bem quentinha está super quente aqui aqui tem as imagens do carteiro do fim do mundo ele é um ícone aqui do correio do fim do mundo tem os seus um passaporte também tem um passaporte tem um passaporte também que você pode comprar para poder carimbar o passaporte do chuaio mais seus aqui a gente tem os postais eles tem um custo de 200 pesos cada um a livre escolha tem várias opções a gente vai mandar este aqui que é um postão onde tem a imagem do correio do fim do mundo e a imagem da baía que é onde fica o correio o carteiro do fim do mundo ele não está ele está em viagem está só o filho dele aqui aqui nas paredes tem várias lembranças tem vários presentes tem um cartão vermelho aqui de um árbitro tem várias imagens do carteiro do fim do mundo com pessoas ilustres aqui da Argentina e do mundo todo tem várias imagens que retratam isso e a França está ali preenchendo o nosso postal que vai para algumas pessoas no Brasil também é importante mostrar aqui o custo do correio para enviar aqui para a Argentina custa 100 pesos limítrofes então Brasil é limítrofe da Argentina 440 para a América que não é limítrofe da Argentina 480 para a Europa 570 pesos e para o resto do mundo 570 pesos essa é a tabela de preços aqui do do correio do fim do mundo quem quiser comprar aquele passaporte que a gente mostrou ele está saindo 500 pesos então tem várias opções aqui a gente tem os carimbos que ele acaba carimbando depois o postal que você vai enviar vários carimbinhos aí do Shuaia então este é o correio do fim do mundo vale muito a visita muito lindo Olha como ficou Ficou tudo carimbado com os selos Agora é só despachar Agora é só apagar Está Quanto sai? R$440 R$640 R$1.280 E estas as pões na caixa de correio amarelo? Afuera? Sim Graças Tchau Agora a gente terminando aqui Qual é a orientação Francia? Tem que colocar na caixa do correio Agora que a gente saiu de lá A gente tem que colocar na caixa do correio Deixa eu mostrar aqui A Francia vai colocar os nossos postais na caixa do correio E vai chegar aí para duas pessoas especiais Não só duas né? É Isso aí Mais um Mais um cheque para a lista Correio do fim do mundo Ok Ok Está listado Agora a gente segue Olha essa vista aqui galera No final montanha nevada Nossa casinha está lá Vale demais demais a vinda aqui para o correio do fim do mundo Aqui Aqui a gente tem uma visão do mapa do Ushuaia né O porto lá no centro O aeroporto que a gente já foi também A enseada As ilhas né Redondo o canal de Beagle Do outro lado a gente tem o Chile Todo o Chile Tem o farol aqui também que é um ponto turístico aqui do Ushuaia Aqui tem a Baía de La Pataya Que é lá no final da Ruta 3 Onde a gente foi ir ao início desse vídeo E aqui a enseada onde a gente está Onde tem o correio do fim do mundo Estamos chegando ao fim do nosso passeio Aqui no Parque Terra do Fuego Vamos passar agora aqui pela Guarita Onde a gente passou na entrada Hoje de manhã E as árvores nas cores do outono nos acompanham Em todo lugar aqui do Ushuaia Fogo 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 Legenda Adriana Zanotto